Olá pessoal, muita gente tem dificuldade nesse assunto aqui em elementos do círculo raio, diâmetro, corda, arco, muita gente se mistura, sabe o que que é então vamos lá identificar através desse vídeo, então vamos lá no raio eu tenho aqui a circunferência né e esse espacinho aqui, esse pedacinho aqui meu eu chamo ele de que? chamo ele de raio, que é a metade do diâmetro se o raio é metade, o diâmetro ele é todo então vamos trabalhar ele de canto a canto aqui ó canto a canto, certo? e a corda, a corda ela passa de um lado ao outro da circunferência, certo? e o que é o arco? o arco é exatamente essa curvazinha aqui ó que nós estamos fazendo aqui agora, certo? essa curvazinha vai até por fora aqui para ficar melhor de se enxergar então o arco, ele circula a circunferência a corda ele parte de um canto ao canto e o diâmetro ele vai de um lado ao outro e o raio só, esse pedacinho aqui que é a metade do diâmetro curtiu? deixa o joinha e até o próximo vídeo e aí e aí